Legal. Você pode abrir o YouTube aí e dar a sua para dar uma olhada, cara? Oi? Tem como você abrir o seu YouTube? Abrir o quê? Seu YouTube. Ah, está aberto aqui. Está aberto? O YouTube eu abri aqui. A gente não está amanhã ainda não. Já está online, cara. Ah, já? Estou procurando aqui. Já está. Ah, estou vendo. Está legal. Porque ficou a imagem de outro vídeo. E aí, pessoal? Boa noite, beleza? Matheus. Boa noite, pessoal. Porque ficou a imagem de outro vídeo. Pronto. O áudio está bom aí? E aí, pessoal? Está tudo certo, Áudio? Edu, Matheus. Boa noite a todos e a todas, viu? Estão me ouvindo, pessoal? Certo. Falou que o áudio está bom. O áudio está ótimo. Legal. Tudo bem. Pronto. A gente pode ir conversando aqui um pouquinho, enquanto o áudio está bom. Isso é ótimo, porque eu estava com um pouco de dúvida aqui, mas... Tem quantas pessoas online, hein, Anilson? Sete. Sete pessoas online aqui. Tem vários comentários aqui já. Legal. Pronto. Se você vai aguardar um pouquinho, vamos conversando um pouco já? Pode começar. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Pois é, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente está aqui fazendo um bate-papo, né? Rudá Duque, que é paleontólogo em Pernambuco, da Universidade Federal, Pernambuco. E eu vou falar um pouquinho sobre paleoarte, né? Sobre os trabalhos que são feitos, que a gente faz aqui. Rudá vai falar a parte que ele entende bastante, né? De paleontologia. E as ideias que a gente sempre troca aqui, em relação aos trabalhos de paleontologia, de paleoarte, ele me ajuda bastante com as dúvidas que eu tenho. E não são poucas, né? São muitas dúvidas. E aí a gente trabalha dessa forma, né? Eu sempre... Eu tenho que agradecer sempre por isso. Porque a gente... Quando vai trabalhar com essas esculturas, as informações nem sempre são tão claras. A gente nem encontra tantas informações necessárias para trabalhar com algum tipo de escultura específica. Às vezes a gente encontra muita informação sobre os animais mais famosos, né? Tiranossauros rex, triceratops. Mas tem uns animais que a gente não consegue muitas informações. E aí a gente tem que realmente recorrer às pessoas que são realmente da área. E eu trabalho com escultura já tem bastante tempo. Sou apaixonado por dinossauros. E desde quando comecei a trabalhar com esculturas de dinossauros, por hobby, sempre fui por hobby. Ainda hoje, mesmo trabalhando de forma... É o meu trabalho hoje, mas ainda assim é bem prazeroso trabalhar com isso. E a gente tenta sempre estar modificando, melhorando os trabalhos com o tempo, né? Aí a gente olha para trás, eu olho para trás, eu vejo as esculturas que foram feitas antes. Eu vejo como experiência. Tem muita coisa que ainda estou aprendendo, que eu tenho que aprender. E tem a parte de divisão de esculturas propriamente para parques temáticos e para cidades, para colocar em praças e tal. Há uma diferença para as esculturas que são feitas para museus também. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, Rudá, fala um pouquinho agora você, cara. Eu sou biólogo, fiz biologia aqui em Recife. E desde que eu me lembre, desde que eu entrei na biologia, lá na graduação, eu comecei a ter interesse por paleontologia. Aí fui atrás, consegui um estágio. Aí desde então, estou na paleontologia. Trabalho com fósseis, fiz termo de biologia, fiz o mestrado, fiz o doutorado e estou agora no doutorado. Falta uns três anos para terminar, eu espero. E também, desde o final do ensino médio, eu tenho interesse por escultura também. Não sou muito bom desenhando, mas eu gosto de modelar, fazer esculturas. E foi aí que eu conheci a Nilson, porque no Orkut eu gostava de dinossauros, de escultura. Encontrei ele. Aí ele me deu umas dicas no começo. Eu fiquei um tempo sem modelar, sem fazer nada de paleoárbico. Aí voltei e agora parei de novo. Mas eu gosto de... Não sou muito bom, né? Faço mais coisa pequena, escultura em escala reduzida. Aí a Nilson me procura para ajudar ele com as escrituras que ele faz. Ele tem um trabalho incrível, né? E às vezes precisa de uma ajuda de paleontólogo, de alguém que tenha um interesse melhor, que já tenha visto forte, que possa ajudar com algum grupo específico, assim. Aí eu ajudo ele. Às vezes não, é sempre, né, Rudá? Oi? É sempre que eu preciso de ajuda. Sim, olha, Jurássico King está perguntando se vamos responder algumas perguntas. Vamos sim. A gente vai falar bastante aqui, né? O que soubermos responder. E Eduardes... Que massa, cara. Valeu, obrigado mesmo, viu? E também eu não tinha falado, mas Rudá, como você falou agora, né, Rudá? Que você também trabalha com esculturas. Inclusive até já fez algumas coisas para comercializar, né, cara? Eu fazia mais para o hobby. Mas aí teve uma peça, uma preguiça gigante que eu fiz para comercializar. Fiz várias réplicas, né? E comercializei alguns. E também já teve alguns pedidos de peça única. Aí eu fiz alguns projetos para quem fez pedido. Mas era mais para o hobby mesmo, para aprender e melhorar, né, a técnica. Sim, eu vou... Complementando a pergunta de Jurássico King. A gente não tem nada muito amarrado. Vai ser mais um bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas para o Nilson. Ele vai me perguntar algumas coisas. E a gente vai deixar aberto para perguntas gerais. Então, sempre que a gente puder, vai respondendo, tá? Se a gente não puder responder, a gente guarda a pergunta e responde depois. Não é isso aí? Isso, exatamente. E falando sobre a questão de comercializar, você falou uma coisa interessante. Eu, quando comecei a fazer as esculturas também, foi mais ou menos nessa pegada, né? A inspiração foi o Jurássico Park, né? Acho que para a maioria das pessoas que trabalham com isso ou fazem por hobby, é uma inspiração até hoje. O primeiro, pelo menos. O que acontece é que sempre quando ia fazer essas esculturas, fazia e guardava em cima dos armários e tal, deixava lá. Eu comecei a fazer esculturas para venda depois de uma exposição que eu fiz com um amigo meu em um shopping em Salvador, né? E as esculturas eram muito engraçadas. Era para eu ter colocado as imagens aqui, né? Mas eu não achei. Eu acho que deve estar em algum lugar. Na próxima, no próximo vídeo a gente coloca aqui. E depois eu comecei a pensar em comercializar. Depois de uma venda que a gente fez, a gente viu que podia vender uma coisa ou outra, mas sempre sem muita pressão, pensando em comercializar por comercializar. Era mais por hobby e quando alguém queria comprar, a gente vendia uma ou outra. E depois, depois de muito tempo que eu fui pensar em começar a fazer alguma coisa para comercializar, para venda para clientes, né? Mas o que é interessante é que peças, esculturas muito grandes, não é sempre que aparecem. Então é muito difícil aparecer esculturas muito grandes, pedidos de esculturas grandes. Nesse momento, a gente está fazendo aqui porque é da prefeitura, eu sou funcionário da prefeitura e a gente trabalha dessa forma, né? A gente está fazendo esse projeto, a prefeitura me chamou para fazer esse projeto para criar, para a gente criar essas esculturas, criar cenários. E aí eu estou participando, né? Eu vou abrir aqui, Rodaí, a gente vai conversando um pouquinho. As perguntas, pessoal, a gente vai falando, mas as perguntas a gente pode deixar para o final, né? Sim. Dá para ir anotando, né? Ou a gente deixa aqui e no final você vê direitinho, né? Pronto. Bom, Nilson, eu estou ouvindo minha voz. Então, eu acho que você está assistindo o vídeo com o som ligado, aí você aperta lá para tirar o som. Eu acho que é isso. Pronto, eu vou tirar aqui para ver como é que fica. Ainda está ouvindo? Agora eu acho que está bom. Estou ouvindo. Pronto, saiu. Deixa eu colocar aqui como retorno para mim. Pronto, está tudo beleza agora? Está tranquilo. Está tudo beleza agora? Está tranquilo. Pronto, eu vou passar aqui as imagens. a gente vai conversando um pouquinho. Certo. Pronto, eu vou passar aqui as imagens. A gente vai conversando um pouquinho. Está certo? Pronto, eu vou passar aqui as imagens. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, é o seguinte, pessoal. Essa live de hoje, a gente estava pensando já tem um tempo, né? A gente estava conversando de fazer uma live, né? E aí eu tive que convencer, dar, né? Para falar um pouquinho sobre a paleontologia e a gente fazer uma... Uma explanação sobre o nosso trabalho aqui. Uma coisa que eu sempre coloco nas... É porque, assim, aqui, como a gente trabalha com público, né? Tem muita visita aqui na cidade, por causa dos projetos que tem. Eu sempre tenho que mostrar alguma referência, porque eles perguntam, né? Como é que a gente trabalha, como a gente pode fazer, pegar essas informações e usar isso nas esculturas. Como as informações que a gente tem sobre referências relacionadas aos animais que vivem hoje, né? As aves, os crocodilos, jacarés e tal. E aí são algumas referências que eu sempre estou utilizando, né? Inclusive, essa aqui, essa referência aqui, acho que é uma águia, se eu não me engano. E nós utilizamos para fazer o Santana Raptor Plácidos, né? Tem até uma imagem também que a gente vai passar. Então, são algumas referências, além dos esqueletos dos animais que são utilizados para a gente trabalhar nas esculturas, né? Muitas vezes a gente não consegue as imagens com escala desses animais. Mas a gente tendo, pelo menos, o tamanho do crânio, a gente consegue fazer uma estimativa e consegue fazer. Porque é muito complicado a gente conseguir informações de animais que a gente não tem, que não são muito famosos, né? Não tem muitas informações para a gente conseguir encontrar. Por exemplo, como eu falei antes, o Triceratops, o Stegossauro, o Tiranossauro Rex, eles são bem mais fáceis de a gente conseguir informações. O Camarasaurus, né? Que foi uma das esculturas que foram feitas aqui para a cidade, né? Uma das coisas também que eu gosto de estar mostrando são as movimentações, no caso, o movimento, que a gente coloca nas esculturas. Nesse caso aqui é uma escultura de um Tiranossauro Rex jovem, né? Juvenil, é baseado no esqueleto Jane. E esse dinossauro, no caso, esse Tiranossauro Rex, eu resolvi colocar numa posição de corrida. Já que era um animal jovem, as pernas eram bem compridas, eu observando algumas aves atuais, eu resolvi colocar numa posição mais dinâmica. Eu acho que isso deu um movimento, uma movimentação à escultura e com isso a gente pode criar cenários, mesmo que as peças não tenham um movimento, não sejam robóticas, né? Não sejam animatrônicas, mas ao mesmo tempo, se você criar um cenário bem legal, uma peça dessa, ela fica com uma visão, dá uma visão bem interessante do que a gente pode pensar em produzir, né? E mostrar. No caso, dá para criar cenários bem interessantes com os animais, mesmo não tendo movimentação, mesmo não sendo animatrônicos. Isso aqui, quando nós fomos levar as esculturas no museu de paleontologia lá em Santana do Cariri, eu tive o prazer de ver alguns fósseis que eu não tinha visto. ossos, ossos de fósseis de pterossauros, né? De peixes, vários peixes, e com isso, eu conheci uma parte do acervo de lá, e é muito interessante mesmo. E as esculturas que nós fizemos para lá foram três esculturas, foi o Santana Raptor Plastus, o Angaturama Limai e o Talasso Drômeos 7, né? Todos em tamanho natural, foi enviado, nós levamos para lá em 2019, início de 2019, e aqui é para constar que o acervo do museu é muito interessante, é muito bom. E não deu tempo de ver tudo, porque a gente estava trabalhando bastante lá, mas deu para tirar várias fotos, né? E ter como lembrança aqui da visita ao museu. Essa escultura, pessoal, o Angaturama Limai, que foi feito para o museu, ela tinha, se não me engano, sete metros, sete metros e meio, mais ou menos, de comprimento. E todo o processo das esculturas que nós fazemos aqui, elas são feitas dessa determinada forma. Todas elas têm uma estrutura de metal, né? Independente do tamanho que a peça vá ser, ela tem uma estrutura de metal e segue mais ou menos a mesma estrutura, né? A diferença é o tipo de material, no caso a resistência do material para ser aplicado, quanto maior a escultura, mais resistente tem que ser o material. Nesse caso, como é uma escultura de sete metros de comprimento, não é tão grande, não era tão robusta assim, então, esse é o material ideal para ser aplicado nela aqui. Mas esculturas grandes, como tiranossalos rex, a gente utiliza esse mesmo material, que é o metalom, tem vergalhão também, é um material que é facilmente encontrado em qualquer caso de material de construção. E nesse material, como é fácil de ser encontrado, às vezes, porque tem, às vezes, quando a gente vai fazer peças muito grandes e precisa de um material um pouco melhor, a gente tem que comprar em outro local. Nesse caso aqui, foi encontrado aqui mesmo, então a gente conseguiu fazer. Então, dá para fazer várias esculturas com material que é encontrado na própria cidade. Nem todo material a gente tem dificuldade em encontrar, com exceção da fibra, da resina, que a gente precisa comprar em quantidade maior, então não vende por aqui. Mas o processo de trabalho é esse aqui. Primeiro vem a estrutura. Antes tem um desenho, eu não desenho muito bem, mas eu consigo fazer alguma coisa, alguns esboços que eu posso utilizar nesses trabalhos. Eu preciso ter, pelo menos, as medidas da escultura, a posição que ela vai ficar, e aí eu faço alguns esboços antes de começar. Com esse esboço, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo simular, mais ou menos, a posição que a peça vai ficar. Com isso, eu já tenho mais ou menos a noção de como ela vai ficar. Mesmo que depois a gente possa utilizar esse mesmo esqueleto e fazer uma alteração. Por exemplo, como esse material é um material que pode ser cortado, pode ser soldado várias vezes, a depender da posição que fique, depois a gente pode fazer uma pequena alteração e modificar a cauda, o pescoço, as patas. Isso aí é bem mais tranquilo para a gente fazer. Nesse caso, todas as esculturas são assim, viu? Tanto esculturas pequenas, de um metro, dois metros, como um miris, que é que eu estou começando a fazer agora, um projeto. Como esculturas maiores, dá para fazer essa alteração, que é o material mesmo, como eu falei. Depois dessa parte de estrutura de metal, a gente passa para a parte de enchimento. Então, nesse caso, eu utilizo isopor aqui. Quando eu comecei a fazer essas esculturas, não era bem isopor que era utilizado. Primeiro, eu fazia toda uma armação nessa escultura com arame, com vergalhão e fazia um esqueleto nele completo, para depois fazer uma cobertura com papel e não ficava tão legal. O isopor é muito mais tranquilo para a gente trabalhar. O isopor é para uma expansiva que também pode ser utilizada. E também é fácil de ser encontrada. Esse trabalho eu fiz aqui em casa. Não tem muito espaço aqui, como vocês podem ver. Mas deu para fazer uma boa parte aqui em casa. E eu terminei na oficina lá, que é da Prefeitura Municipal. E eu consegui trabalhar lá para terminar essa peça. Aqui, eu vou mostrar aqui também a vocês. Esses dentes aqui, eles foram feitos separados. Eu fiz em clay. Cada dente desse foi feito em clay. E depois eu tirei molde. E a disposição desses dentes, eu coloquei de acordo com o esqueleto. Se eu não me engano, é o que estava no Museu Nacional. Não sei se ainda existe, por causa do incêndio que teve. E eu coloquei a disposição desses dentes baseados naquele esqueleto, naquele crânio. Então, foi bem pensado para colocar dessa forma. Aqui é outra parte que todas as esculturas, pelo menos as esculturas maiores, elas são feitas do mesmo jeito. Toda a montagem da estrutura e depois a colagem do isopor, ela tem que ser dessa forma. Porque, como eu falei, esse material é encontrado aqui. Esse isopor é aquele isopor que é utilizado em laje. É baratinho e a gente conta com facilidade. Poderia ser feito de outra forma. Poderíamos ter utilizado, nesse caso, blocos de isopor que são comprados em fábricas de isopor. Porém, não tem nenhuma fábrica aqui por perto. Tudo a gente precisa pedir bem longe. E eles só trazem quantidade muito grande. E, nesse caso, fica muito mais fácil para conseguir esse material aqui, esse material mais simples, né? E, de certa forma, é barato o isopor. E aí, todas as esculturas são feitas dessa forma aqui. O Angaturama aqui, ele já estava quase pronto para a pintura. E nós fizemos esse peixe aqui. E essas informações, por exemplo, eu fiquei com dúvida de que peixe utilizar, né? Porque, conversando aqui com o Rudá, eu pedi umas informações a ele sobre que animal, que peixe poderia ser colocado na boca desse Angaturama, né? E a gente ficou discutindo. No caso, eu não sabia qual peixe colocar. Não queria colocar um peixe muito pequeno. E eu não tinha muitas informações. Mas aí, conversando com o Rudá, ele me deu uma dica, né, Rudá? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. O Angaturama, ele é um espinossaurídeo brasileiro, da Bacia Doraripi. E a Bacia Doraripi, ela é famosa pelos peixes. É uma grande quantidade de peixes, fósseis e várias espécies. A gente pensou numa espécie que não fosse muito pequena, pra que ficasse legal na boca do Angaturama. Primeiramente, iria ser o Vink Tiefer. Que ele é um peixe alongado. Tem um rosto pontiagudo, parecendo um peixe agulha. Aí ele ia ficar pendurado, né? Ele não é muito grande. Mas aí, a gente optou depois por um selacanto. Entre os dois selacantos que tem lá, selacanto porque ele é um peixe maior. Ele é grandão. Entre os dois que tem, que são Axiorrodictis e Malsonias gigas, a gente escolheu Axiorrodictis, que ele é menor. Aí, o Anilso reconstruiu ele. Fez o peixe na boca do Angaturama. A conexão caiu um pouquinho aqui, não foi? Vou continuar aqui até rodar e voltar. Vou continuar aqui, viu, pessoal? Vou falando aqui. Quando ele voltar, aí eu deixo ele continuar a conversa. Acho que foi a internet. Então, voltando aqui a essa parte do Angaturama. Angaturama, a decisão de colocar um peixe um pouco maior é que chamaria mais a atenção. E aí, Roda me deu essas dicas, né? Eu consegui colocar, eu consegui fazer essa escultura desse peixe e colocar. Nesse caso, o que eu imaginei? Eu queria colocar que esse animal, depois de pegar o peixe, ele teria que... não deveria ser tão fácil assim para ele pegar um peixe. Então, ele deveria colocar... Eu deveria colocar algumas cicatrizes nesse peixe. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas tem umas cicatrizes. E tem outras marcas de dente. Então, a minha ideia era que... Eu observei muitos animais que vivem hoje caçando. Então, eu pude fazer me baseando nisso aí. Obviamente, talvez a forma de caçar fosse totalmente diferente, mas o que acontece é que... Quando um animal... Por exemplo, um urso, né? Como nessa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, as imagens que eu me baseei para fazer, né? Um urso pegando um peixe aqui e um crocodilo também pegando um peixe aqui. Há uma diferença de... São animais diferentes, né? Mas o comportamento na hora de pegar a água que foi simulada aqui. Nós simulamos uma água aqui com resina para parecer que ele acabou de pegar esse animal, esse peixe e dar um movimento à cena. Mesmo que, como eu falei, mesmo não sendo animatrônico, dá para você criar um cenário, criar uma cena com esse animal parecendo realmente que está em movimento. Deixa eu ver se eu vou dar e já voltou aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu... Pronto, voltando aqui. E aqui é o seguinte. Essa água que foi simulada nesse Angaturama foi algo que eu já tinha feito uma vez com uma cauda de cachalote, que foi um pedido de uma ONG, se eu não me engano. Foi uma ONG que fez essa solicitação. e eu tive uma água com resina cristal, né? Porque é uma cauda de cachalote, e a mesma coisa seria um Angaturama. Eu achei interessante colocar isso aí. Como eu tinha feito antes, eu já sabia mais ou menos o que fazer. Não sabia se ia ficar tão interessante como ficou na cauda de cachalote. aqui vocês podem dar uma olhada. Aqui nas mordidas que foram, nas marcas dos dentes que foram colocados nesse peixe, né? Tem as marcas do dente. Depois eu fiz a cicatriz. E... Antes de colocar... E todo o trabalho para colocar na... Na boca desse bicho aqui, né? Na mandíbula, como se ele estivesse realmente apertando esse peixe. Cada dente desse aqui foi colocado na mesma posição. Então, foi algo pensado para que ele não ficasse solto, né? E que mostrasse, demonstrasse mais ou menos uma certa potência na mandíbula desse animal. Então, não foi algo simplesmente aleatório. Aí foi observando esses outros. Esses animais aqui, que eu consegui bolar esse cenário, né? Com a ajuda de rodar. Tá ouvindo, Nilson? Voltou agora, meu filho? Cheguei. E aí, beleza? Ó, vou deixar você continuar aqui, viu? E aí, porque deu uma travada legal. Beleza. Desculpa aí, pessoal. É... A gente estava falando sobre o... Você estava falando sobre o... Do peixe, né? Pronto. Não sei quanto tempo tu ficou aí falando. Desculpa aí, pessoal, pela travada, né? Pronto. Aí, estava falando que... para a gente decidir qual era a espécie que ia colocar no... No Gaturama. Essa escultura ele iria fazer para o Museu de Santana do Cariri. E... falou... Que fica na bacia da Arepa e é muito comum ter peixe. E a gente queria representar esse dinossauro com peixe na boca. Se alimentando de um peixe. E aí, um peixe que não fosse muito grande e também não fosse muito pequeno. A espécie escolhida foi o... Axelrodictis araripensis. Que é um selacanto. É um selacantido. É... Aí foi isso. Ele perguntou qual era a minha opinião. Eu trabalho com material do Ararip. Aí, eu já tinha uma familiaridade com os fósseis de lá. Com as espécies de peixe que tinha. Dei mais algumas pesquisadas. Aí, a gente escolheu essa. Aí, tem aquela... Aquele negócio que... As fotos que a gente tem dos peixes, né? Foto de animais pré-históricos, geralmente está de lado. Principalmente peixe. É difícil ter foto de cima para saber a espessura. A espessura real do animal, né? E é uma dificuldade muito grande. O Nilson vai falar mais sobre isso. E... Aí, eu tive acesso a alguns fósseis de... De selacanto, né? De Axelrodictis. E pude ver e dizer para ele mais ou menos como é que era. E contando também que teve achatamento. Que os fósseis, às vezes, eles são achatados. Aí, ele fez... Seguindo as orientações que eu fui dando a ele. Pode continuar, Nilson. Uma coisa que é bem interessante, Rodolfo. Que você falou aí. Você lembra que eu te pedi algumas informações sobre o braço do Thalassodromes, cara. Se eu não me engano. Que você... Ou foi do Anhanguera, que a gente estava fazendo. Que você mostrou, mais ou menos, como era. E, geralmente, as imagens que a gente tem... Elas são, realmente, de cima. Você não vê, por exemplo, a espessura do osso, né? A largura que o osso tem. Muitas vezes, a gente não consegue ver isso aí. Porque a gente não tem como a gente ver 3D. A não ser que tenha um fóssil em mãos, né? Ou várias fotos disso aí. E, nesse caso, você me... Você falou, você me mostrou. Você tirou umas fotos, mandou, né? No laboratório onde eu trabalho, tinha alguns ossos da ASA, né? De Pterossauro. Aí, eu fiz alguns vídeos e mandei para a Nilson. Porque tem ossos que, eles... No desenho, visto o Pterossauro de cima, eles são finos. Mas é porque o osso está de lado. Se virar ele assim, ele é o osso mais grosso. Então, SDA não dá para se ter num desenho. Ele poderia fazer o osso fino de todas as dimensões. Mas, de um lado é fino e o outro é mais grosso. Aí, tem que estar com o fóssil ou ver fotos de todos os ângulos. Nem sempre os artigos, os artigos científicos, né? Que descrevem as espécies pré-históricas. Mostra o fóssil de todos os ângulos. De todos os lados, né? Aí, isso aí dificulta um pouco. Quando tem, todos os lados aí é bom. Aí, dá para ele fazer um trabalho melhor, né? Saber como era mesmo a dimensão do material. E, sem contar também da musculatura. Que a gente não pode fazer uma paleoarte, uma reconstrução baseada só nos ossos. Tem que imaginar que também tinha tecido mole ali. para o animal não ficar muito esquelético, né? Tem que fazer os músculos também. Tem que imaginar. E tem alguns trabalhos, pelo menos, dinossauros e pterossauros tem crocodilo também. Muito trabalho de musculatura, biomecânica. Então, dá para se basear nos artigos científicos. Com certeza, legal. Vou passar aqui para falar um pouco sobre... A gente estava entrando... A gente ia entrar agora na questão do Talasso Drômeus, né, cara? Eu vou falar um pouquinho aqui da escultura. E aí você continua essa parte, né? Porque quando a gente estava... Essa escultura aqui também foi para o Museu de Santana do Carirei, né? Praça do Cidade de Nuvens. E a primeira versão que foi feita foi essa primeira foto aqui. Mas é porque a informação que eu... As informações que eu procurei sobre esse animal, eu não achei muita coisa. E aí a gente conversando, né? Conversando com o Rudá sobre isso, ele disse que estava errado isso aqui. E foi me enviando várias mensagens, várias imagens. Aí eu fui acertando essa escultura até ficar desse jeito aqui, né? O crânio aqui já... Está sem foto. Oi? Tem que colocar a foto aí. Não foi ainda, não. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Vou voltar aqui essa parte. Agora. Agora. Pronto. Então vou voltar aqui, olha. Falando sobre o Thalassodromels, né? O pterossauro que foi feito para o Museu de Santana do Carirei. Foi feito junto com o Angaturama e com o Santana Raptor. A primeira imagem... As primeiras imagens que eu tinha, que eu tinha encontrado para fazer, foi dessa primeira foto aqui. E conversando com o Rudá, eu estava achando muito estranho, porque todas as imagens que eu achava de representações e tal, essas representações não estavam... Estavam muito diferentes. Eu encontrei várias e cada uma tinha uma... Tinha algumas diferenças, né? E aí eu falei com o Rudá, perguntei o que é que podia... Se ele podia me ajudar nessa parte. Essa foi a primeira representação, né? E depois eu tive que alterar tudo isso aqui, né? Toda essa parte do crânio desse animal. E essa segunda foto aqui já é o crânio totalmente alterado. Já estava fazendo a textura dele aqui. E aqui embaixo estava quase pronta. Essa foto aqui já estava quase pronta. Já estava lixando para fazer a pintura. Outra, além da alteração do crânio, que o Rudá vai falar um pouquinho aí para vocês, que é bem importante essa parte, tem a questão também das patas traseiras dos pés, né? Que eu ficava com dúvida de como ele ficava... Como ele se era direcionado, né? Se era totalmente para baixo a parte de cima. E aí a gente foi conversando e aí eu fiz de acordo com as orientações de Rudá. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre o crânio, né? Do Talasso Drômer. Isso. Ele vai explicar um pouquinho. Pronto. Deixa eu ver aqui se vai. Dá para ver aí? Dá sim, cara. Pronto. Esse é o... Dá para ver, Nilson? Dá sim. Estou vendo sim. Esse aí... Só minimiza essa tela aqui. Esse é o crânio do Olótipo do Talasso Drômer 7. Que foi da Bacetor Arito também. Formação Romualdo. Ele é um crânio quase completo. Mas está faltando em algumas partes. Com alguns ossos daqui e da mandíbula. E tem aqui a pontinha do rostro. Da pré-maxila. O autor que ele escreveu foi... Kellner e Campos, em 2002. Ele fez essa ilustração aqui de cima. Que representava como seria esse crânio. Ele imaginou que aqui em cima tinha tecido mole. Complementando, né? Talvez cartilagem. E o crânio... O osso estava quebrado. As bordas aqui do crânio quebrado. Ele reconstruiu como se ele fosse nesse formato. E aqui é a ponta do focinho. A pré-maxila. E a mandíbula, como a grande maioria dos pterossauros, é reta. Ele fez um... Colocou aqui os fragmentos. E reconstruiu essa mandíbula reta. A seria aqui, nesse formato. Depois, foi publicado outro artigo. Cinco anos depois. O Hinton, em 2017. Que interpretou de outra maneira. A crista. Essa crista aqui, Sagitão. Ela... Ele colocou outro formato aqui atrás. Nesse desenho. Ele imaginou que tinha essa pontinha aqui. De tecido mole. Aqui, ele seguia reto. E o focinho era mais pra baixo. A pontinha mais pra baixo. E a mandíbula tinha essa... Descidinha aqui. Não era a mandíbula reta. Ele tinha esse bico pra baixo. Essa foi a interpretação de Wilton. Baseado no... No fragmento que foi encontrado. Nos textos aqui. Aqui também é outra reconstrução. Baseada nesse trabalho dele. A mandíbula mais pra baixo aqui. E tem essa aqui de David Peters. Que ele não considerou que a crista estava quebrada. Então, o tecido aqui segue exatamente a linha da crista. E ele juntou a pontinha do rosto pra cá. Mas não quero aqui. Que é algo que não está correto. Porque realmente isso aqui é a pré-maxila. Ele não teve acesso ao fóssil, provavelmente. E juntou tudo aqui os fragmentos da mandíbula. Depois, em 2018, teve outro trabalho. De Pegas. E ele interpretou assim. Mais parecido com o trabalho original. Mandíbula reta. Juntou aqui os fragmentos. E aqui é a pontinha da pré-maxila. E tem várias reconstruções na internet sobre como o pessoal representa o telossodromeus. baseado nessas reconstruções. Nessas... Dos trabalhos. Nessas interpretações. Aí... Fica difícil. Pra quem não conhece, né? Não sabe que tem... Teve essas interpretações todas. Fazer uma reconstrução mais correta. Cientificamente correta. Aí por isso que ele teve um pouquinho de dificuldade nessa espécie também. Por causa disso aí. É... Aí a gente achou melhor optar pelo trabalho original de... De Campos e Kellner, em 2002. E por esse de 2018. Que é... Bem parecido. Inclusive, esse trabalho de 2018, ele tem foto da crista de lado. Então, deu pra gente ver a espessura da crista. Que nos outros não tinha. Não... Eu não tive acesso a fotos, então eu não sabia a espessura. Aí foi bom que o trabalho estava bem completo. E tinha isso também. Aí a gente viu mais ou menos. E ele fez a espessura do mesmo tamanho. Isso aí. Vale lembrar que... Que a espessura... Eu também te perguntei isso, né? Que não dava pra saber. E aí você me mandou aquelas imagens. Eu consegui fazer daquele jeito. Então, facilitou bastante. Na realidade, tive que desmanchar muita coisa no crânio daquele bicho. Pra reconstruir, né? De uma forma mais... Mais correta, né? De acordo com as informações que você me passou, cara. E voltando aqui... Depois do talasso drômeus, né? Depois de toda essa alteração no crânio... Aí eu pude fazer a finalização, né? E a peça pronta. Como... Como vocês podem ver, né? Isso vai aparecer aqui pra vocês. E aí a peça pronta. A gente já montando lá no museu, né? Que a gente foi montar o cenário também. O pessoal do museu, muita gente boa. Ajudou a... Se não fossem eles, a gente não ia conseguir colocar essas peças, né? Porque só fui eu e o ajudante. E a gente precisou de mais gente lá pra montar toda essa peça. Pra montar todo o cenário. Então, várias pessoas ajudaram a gente lá. E aqui é o talasso drômeus pronto. Aqui é a turma toda que tava com a gente lá na montagem. Aqui tá Renan. Todo o pessoal aqui ajudou. Álamo, né? Ajudou muito aqui a instalação desse cenário. E a ideia de colocar nessa posição aqui foi diálamo, né? Ele achou interessante colocar nessa posição. Porque quem chegar no museu, né? A entrada no museu é... Como se a gente estivesse entrando agora no museu. Então, você pega essas... Essas esculturas basicamente de frente, né? E ficou bem legal o cenário. E a gente montou todo o cenário com... Com galhos, com troncos queimados. O Flaviano ajudou também nessa parte de... De paleobotânica, né? Então, várias ideias surgiram nisso aí. E aí a peça... As peças prontas, né? Aqui é o cenário já pronto. A gente... Depois que a gente criou aqui toda essa... Teve ideia de várias pessoas aqui, viu, pessoal? Alamo sugeriu... Alamo e Flaviana sugeriram que a gente colocasse os troncos queimados, né? Para sugerir algum incêndio que aconteceu. E isso ficou interessante porque ficou bem mais natural, né? E... Para quem entra no museu, tem esse cenário aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Camarasaurus, que foi feito aqui para a cidade, né? Para a cidade aqui de Santo Inês, que é... Até agora a escultura, a maior escultura que eu fiz, né? Consegui fazer com a minha equipe. Quando eu falo equipe, pessoal, fica aparecendo que são várias pessoas, não são nomes. Geralmente são... Tem umas duas ajudantes. No caso, um rapaz que solda e também faz a parte da fibra. E tem um também que ajuda nessa parte de fibra também. Mas somos três pessoas trabalhando. Quando eu falo equipe, tem gente que acha que são muitas pessoas trabalhando. Mas não. Então tem que se virar com poucas pessoas para fazer esses trabalhos. Nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro desenho da estrutura do Camarasauro que foi feito. Que foi feito. O que é que eu pensei? Eu precisava de... Das medidas do Camarasauro, né? Com os 18 metros, mais ou menos. E com isso, eu consegui estipular mais ou menos a quantidade de material, no caso, para a estrutura dos ferros, metalom, vergalhão. Eu consegui estipular por isso aqui. Tanto isso, a estimativa de quantidade de material que utilizar e a espessura, né? Porque isso influencia bastante, já que é uma escultura bem grande, precisa ter uma resistência muito boa. E a base. Então, com isso aqui eu consegui fazer umas medidas aqui e o material veio direitinho para a gente fazer a peça. Essa é a estrutura do Camarasauro. Se for uma escultura pequena, menor do que essa aqui, como é um Europa Sauros que foi feito também, é basicamente o mesmo tipo de estrutura, porém em escala menor. E falando em estruturas, né? Aqui está o esqueleto, essa primeira imagem está o maior estudante aqui fazendo uma solda no Europa Sauros, né? Que era pequeno, tinha 6 metros de comprimento, mais ou menos. Então, é basicamente parecido com o Camarasauro ou com qualquer outro Sauropode que possa ser feito. Vai ser mais ou menos o mesmo estilo de estrutura. O que vai modificar é a espessura do material e a resistência. Aqui embaixo, vocês podem ver na segunda foto, no caso, já a estrutura pronta, soldada do Camarasauro, em tamanho real, é muito grande. Foi aí que eu percebi que não ia ser fácil fazer, né? Não ia ser fácil de forma nenhuma. Depois eu tive até que alterar aqui a posição do pescoço e diminuir um pouquinho. Como ficou um pouquinho maior, né? Então, eu tive que cortar aqui depois. E aqui do lado, nessa última foto, eu peguei a imagem que a gente tinha tirado de uma foto. Eu precisava ter uma noção, mais ou menos, de como é ficar esse bicho. Então, eu fiz um rabisco rápido para imaginar, mais ou menos, como ficaria com o volume, né? No caso, acrescentando o volume aqui, você tem uma noção que a peça é bem maior. Porque só com a estrutura a gente não percebe isso. E aqui é o começo da colagem do isopor, dos blocos de isopor. Nesse caso aqui, foram blocos de isopor realmente grandes. A gente precisou usar, porque placas pequenas a gente não ia conseguir terminar tão cedo. E gastaria muito mais material. E vocês podem notar que o espaço aqui é muito curto, muito pequeno para fazer uma peça desse tamanho, né? Mas a gente deu um jeito e fez essa peça sempre por partes. Aquela estrutura, ela foi toda soldada. Depois nós cortamos nas juntas, no joelho, no caso aqui, né? Para que pudesse ser mais fácil de transportar. Não foi tão fácil, mas a gente conseguiu fazer. E aqui é onde eu comecei com o pessoal a cortar. Então a gente utilizou serrote e facão aqui para começar a delimitar algumas coisas aqui. Então a gente precisa fazer, é como se fosse um esboço na escultura. Então a gente precisa primeiro ir tirando aos poucos para ir marcando algumas coisas, como as patas, as pernas e tal. E a partir daí a gente começa a esculpir. Essa foi a primeira montagem da escultura. Eu precisava montar essa peça e precisava de um espaço que a gente pudesse fazer isso. Então a gente teve que levar para um lugar mais abaixo ali de onde a gente trabalha. E a gente conseguiu montar com essa turminha aqui que ajudou. Por incrível que pareça, é bastante pesado. Mesmo com essa quantidade de isopor, fica muito pesado. Mas a gente conseguiu levantar isso aqui e conseguiu fazer a primeira montagem. Foi aí que eu tirei várias fotos. Eu faço isso, trago para casa, faço as comparações com o esqueleto e vou fazendo as alterações até estar pronto para cobrir com a fibra. Essa posição aqui que essa peça teve que ser colocada, isso aqui foi imprescindível porque eu precisava ter uma noção da largura que estava esse camarassauro. Não dava para saber ele em pé, não tinha como. Então a gente virou esse bicho aqui, colocou ele nessa posição aqui e eu tirei várias fotos, levei para casa, trouxe aqui para casa e comecei a consertar, fazendo os desenhos e consertando. E aí eu fui tirando isso aqui até a gente terminar e deixar na anatomia do esqueleto que a gente seguiu para fazer. Essa outra foto aqui é a parte que a gente começou a aplicar fibra nessa peça. E aqui, se vocês analisarem, é onde tem os cortes. Esses cortes aqui, a gente teve que fazer isso aqui porque a gente teve que fazer uma resistência, deixar essa parte bem mais resistente porque quando a gente fosse transportar esse bicho e fosse colocar as duas partes aqui para juntar, no caso ele foi todo desmontado, a cauda separada, o pescoço e essa parte. Quando a gente fosse colocar isso aqui com o guincho, essa estrutura aqui tem que estar bem resistente porque se vocês analisaram a imagem, apesar da estrutura ser uma estrutura forte, a fibra e o isopor também fazem com que ele tenha uma resistência maior. Então eles auxiliam, a fibra dá uma resistência muito boa e o isopor também. Então não é só a estrutura de ferro por dentro que suporta todo esse peso desse bicho. Apesar de não ser tão pesado quanto aparenta ser, ele precisa ter uma estrutura muito resistente. Aqui nesse caso, a gente já estava aplicando a fibra nele, nós tivemos que fazer toda essa montagem aqui com esses andames e esse isopor para que a gente pudesse trabalhar, porque é muito alto. Ele é muito alto, mesmo com metade das pernas aqui, fica muito alto para a gente trabalhar. E foi a primeira peça a ser feita. Então, para fazer peças nesse tamanho um pouco maiores, há necessidade de uma estruturação muito maior e um espaço muito maior para que possa ser visualizada de longe e com isso comparar com as imagens que são encontradas, como as imagens do esqueleto, por exemplo, que a gente encontra várias do Camara Saldes, então não é tão difícil assim. Mas a gente precisa ter essa imagem de longe desse bicho para poder fazer. Essa aqui foi a segunda montagem, essa deu bastante trabalho e porque ele já estava tudo na fibra. Então, o peso desse animal já tinha praticamente chegado a quatro, cinco vezes o que estava antes. Então, é um animal que, para a gente fazer isso, a gente teve que ter um auxílio, se vocês puderem dar uma olhadinha. A gente colocou esse trator aqui para segurar, essa retro para segurar aqui, para que ele não... A gente não sabia se podia cair ou não, mas estava bem seguro aqui, está com corda com tudo. A gente colocou aqui por segurança, já que ele não estava totalmente montado. A gente precisava montar isso aqui antes de levar para a entrada da cidade. Então, foi um trabalho complicado porque, além da altura que tem uma peça dessa, cerca de oito metros, sete, oito metros de altura, é um trabalho braçal. Isso aqui é um trabalho braçal. Tanto na parte de solda, para começar a fazer toda a estrutura, quanto na parte de isopor, que tem que esculpir com facão, com serrote, com a lixadeira que a gente usa para dar o acabamento, lixando a mão em alguns lugares que a gente tem que lixar também, tudo isso é trabalho bem braçal com essas peças maiores. As esculturas menores, a gente consegue fazer com mais facilidade, mas aqui é um trabalho braçal mesmo. E a gente não tinha como movimentar uma peça dessa sem o auxílio de várias pessoas. A Prefeitura contratou um guincho para a gente poder fazer esse transporte para a entrada da cidade. Não tinha outra forma de levar. Aqui vocês podem ver também que é o transporte da peça, indo para a entrada da cidade. Ela estava tão alta que a gente precisava levantar esses fios. Então, foi passando. Demorou cerca de duas a três horas só para fazer esse percurso dessa entrada aqui, amarrar essa peça e levar. Então, demorou bastante para a gente conseguir passar pelo centro da cidade e levar lá para a entrada. Aqui dá para ver o tamanho dessa peça em comparação a uma F4000, que não é um caminhão tão pequeno assim, mas vocês podem ver que não é tão pesado assim. Ela é grande, ela é pesada para a gente levantar, várias pessoas levantarem, mas para um caminhão levar não é tão pesado. Mas o problema mais são as dimensões dessa peça. Então, por ser alta e tal, tem que levar bem devagar até o lugar que foi instalado. E aqui é o cenário, o cenário pronto, do Dinobalha, aqui na cidade de Santo Inês, que é um projeto da prefeitura para o turismo. E essa foto aqui, ela representa bem a ideia do projeto, a ideia do que a gente queria fazer com o cenário. aqui tem outro Alossaldos cá do lado, só que essa foto foi tirada só desse Alossaldos e desse Camaraçaldos. Mas ainda tem o... tem o filhote do Camaraçaldos do outro lado aqui e tem o outro Alossaldos, que é um macho que está cercando esse Camaraçaldos e o filhote. Então, a ideia do cenário era essa aqui mesmo. Era que ficasse na entrada da cidade e que essa escultura desse tamanho, além das outras duas, os Alossaldos também são grandes, mas o Camaraçaldos é bem maior. Tanto as pessoas que vêm dos dois sentidos, da pista, conseguem ver a escultura de longe. Então, essa ideia aí, o cenário pronto é esse. Rudá, quer falar alguma coisa? Estava aqui mirando. Olha, eu tenho uma pergunta. Sim. Porque tu sempre faz o estudo da peça antes de fazer, né? Estuda todinha. Mas o Camaraçaldos, eu acho que foi a primeira vez que tu fizesse uma peça tão grande. Nessa dimensão toda. Durante o processo, teve coisas que você não contava, dificuldades que você achou que não ia passar. e foi fácil contornar elas. E a outra pergunta é, tu penses em fazer outro bicho maior que esse? E qual seria? Cara, é o seguinte, muitas dificuldades, cara. Como nunca tinha feito uma escultura desse tamanho, a primeira dificuldade foi o espaço para trabalhar. Porque até então, a gente ainda é improvisado o espaço da prefeitura para trabalhar com esculturas tão grandes. Esculturas menores dá para a gente fazer, peças grandes, aí complica bastante. E esse foi um dos primeiros problemas que a gente teve. O outro foi a questão de como fazer essa peça toda dividida, no caso, seccionada, para que ela pudesse ser montada depois. Deu bastante trabalho, mas eu imaginei que ia dar trabalho. Então, eu não me senti surpreso com isso, não. Porque enquanto a gente estava lá esculpindo a peça, eu já estava pensando em como fazer para dividir, para seccionar, onde seccionar essa peça, para que quando a gente montasse, ele não ficasse tão ruim para a gente dar o acabamento. E outra coisa, o transporte eu sabia que ia dar um pouco de trabalho, porque realmente os fios na cidade são baixos, e a peça também, a escultura é uma escultura alta, bem alta, bem grande, então ficou, isso eu já sabia que ia dar um pouco de trabalho. E o outro foi a montagem, quando nós colocamos a escultura no local, as patas, elas estavam separadas, nós levamos do jeito que levamos antes aqui, deixa eu mostrar aqui, nós levamos a peça desse jeito aqui, e as patas já estavam lá no local. E aí a gente precisou de um guincho, para a gente segurar essa peça, e colocá-la, para que ela ficasse, encaixasse certinho no lugar, no caso, em cada pata dessa aí, e o guincho ficou segurando durante um tempo, para que a gente pudesse fazer todo o acabamento, não só o acabamento, primeiro colar, o acabamento poderia ser depois. E um dos problemas que a gente teve, que foi inesperado, foi que não sabíamos, mas o guincho, ele estava com algum problema no, naquele braço, naquele guincho ali, algum problema que estava vazando óleo, a gente só foi ver depois, porque toda vez que a gente colocava a escultura, no lugar certo, para a gente começar a colar as partes, ele não sair do lugar, ele se mexia, o guincho se mexia alguns centímetros, e a gente nunca conseguia colar, porque a fibra, a resina, ela demora em torno de 20 minutos, 40 minutos, para secar, para curar, e a gente precisava encaixar ali, passar a fibra, ela secar, para o guincho poder sair. A gente só ficou sabendo disso, depois que o cara falou, olha, está vazando aqui, e por isso que ele está saindo do local. Então, além de ser algo que a gente não estava esperando, a gente demorou bastante para resolver esse problema. Mas, deu certo no final, né? E a outra pergunta foi? Se eu penso em fazer outro no mesmo maior que esse? Sim. Cara, é o seguinte, é uma pergunta, eu sempre fico pensando, né? Uma das coisas é que já dá para saber, mais ou menos, temos os problemas que podem surgir, as dificuldades, e as resoluções para fazer uma peça maior que essa aqui. Então, eu penso, sim, né? Agora, com espaço suficiente para trabalhar, né? E com todos os equipamentos que a gente precisa, para que possa trabalhar com esculturas maiores, né? E uma equipe um pouco maior. Já que, a gente conseguiu fazer, no caso, três pessoas trabalhando aí, mas é melhor uma equipe preparada, trabalhar pelo menos, mais gente para trabalhar na escultura maior que essa aí. Com todas as, as ferramentas necessárias, Andames, para a gente poder trabalhar com uma peça maior que essa. Mas a gente já sabe que, é, problemas sempre tem no transporte dessas peças, mas como já foi, já foi feita uma, talvez, os problemas sejam um pouco mais, a menos. Aham. Massa, entendi. Legal. E agora, o T-Rex? Se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, cara. É, sim, vamos falar, a gente tinha combinado que eu ia, a gente ia comentar isso, que, lá para o projeto de Novali, aí, Ela, tu usasse muito, fez algumas esculturas, estrangeiras, né, algumas espécies que não ocorrem no Brasil, como Camarassaurus ou Tiranossauros. E, eu acho isso legal, né, porque são espécies que o pessoal conhece, então, quem bateu o olho, já sabe qual é o bicho, né, então, chama atenção por isso, mas você também fez muitas espécies brasileiras, então, isso é legal, fez espécies já conhecidas, né, e até, é bom, porque, tem muito material, tem muita coisa, muita informação, fica mais fácil, eu acredito que foi mais fácil reconstruí-las, e também fez espécies nacionais, para o pessoal conhecer que tem espécies de Donsauros brasileiros, né, e o Tiranossauro, que, todo mundo conhece, consagrado, aí, pode falar agora um pouquinho sobre ele. Ah, legal, eu vou, eu vou falar também um pouquinho sobre isso que você falou, realmente, a gente começou a fazer umas esculturas aqui, são animais históricos brasileiros, os primeiros, né, e tanto que tem uma pracinha aqui, que tem vários, tem o Angaturama, tem o, tem o Piquinonemossauros, tem o Baurussucos, né, e a ideia primeiro era que fizessem os animais, que a gente fizesse os animais brasileiros, né, a gente conversando lá com, conversando com o prefeito, ele achou interessante fazer dessa forma, é uma forma da gente começar a colocar também, a divulgar os animais que foram encontrados aqui no Brasil, e, e a gente pensou também em fazer os animais famosos, porque, como você falou, é interessante a gente colocar um tiranossauro para chamar a atenção, e ao mesmo tempo, quando as pessoas vêm para a cidade, para visitar, eles procuram o tiranossauro Rex, essa é uma pergunta que sempre foi feita, e ao mesmo tempo, a gente apresenta os outros animais que muitas vezes não conhecem, né, e aí a gente faz toda essa, essa, essa dinâmica para que a gente possa, tanto colocar os animais que são famosos, e tal, e outros que, que não são tão famosos assim como eles, mas que são tão importantes quanto, né, e, e a ideia do, do projeto, né, é que a gente faça mais esculturas, algumas até maiores, e, talvez um carcalodontossauro, talvez um, a gente não está vendo como é que a gente pode fazer isso aí, e manadas, algumas manadas que a gente pode criar para colocar, ficar algo mais dinâmico, mas como são, são trabalhos grandes, a gente precisa pensar, a gente vai usar o local, principalmente onde vai ser colocado, não misturar tantas, as esculturas, e, e sempre a gente conversa, eu converso com o prefeito, para a gente ver qual a ideia que a gente tem para, para montar determinado cenário, ele, geralmente ele, ele me pergunta, ele me mostra um local que precisa, que, para ter uma ideia, para colocar uma escultura em determinado local, aí eu faço algum desenho, mostro algumas opções, a gente conversa, e chega num, é, chega no ponto, né, que a gente quer, e, começa a trabalhar nesse sentido, então, as sugestões também são, são muito interessantes, sempre que for fazer animais, pré-históricos brasileiros, eu acho que é interessante, a gente, está pesquisando bastante, porque, apesar de que hoje, a gente já tem, muito mais informações, desses animais brasileiros, como não tinha, há um tempo atrás, como você fazer essas esculturas, né, e não tinha tanto acesso assim, mas hoje a gente encontra muita coisa, então é mais fácil a gente, decidir, né, no que vai ser feito. Falando aqui do tiranossauro, né, que a gente estava falando, essa praça aqui, é uma praça que tem aqui, no centro da cidade, e começando, e aí o prefeito, ele me pediu, para que, fizesse mais ou menos, um desenho, do que poderia ser colocado aí, ele queria colocar o tiranossauro, né, mas ele precisava de uma ideia, mais ou menos, de como seria colocado, e eu fiz esse desenho aqui, pensando na, essa foi a primeira, não foi nem a primeira opção, o tiranossauro ia ficar em outro lugar, tá, mas, esse desenho aqui é meu, pessoal, mas não é muito bom, foi só um esboço que foi feito, para, para mostrar, mais ou menos, a dimensão, que ficaria aqui, nessa parte, e, e aqui, como eu falei, que a gente esculpe, no caso, essa escultura, essas esculturas, são todas feitas no facão, no serrote, então, dá para ver que, os cortes do facão, de serrote, dá para ver, nessa primeira parte aqui, aqui, a escultura já tendo, já tomando, uma forma, né, então, eram blocos de isopor, isso aqui, e aí, eu vou, aqui, para que ele fique, já no formato, né, o espaço também era curto, aqui, muito pequeno, para fazer, dá para vocês verem, que o tiranossauro ficou faltando, alguns centímetros, para encostar aqui, na parte do telhado, então, foi muito curto, mas, esse, esse dinossauro, esse tiranossauro, também, ele foi feito, de forma, seccionada, então, ele pode ser, ele foi trabalhado, em partes, né, mas, eu precisava montar, para tirar foto, e, mais ou menos, como é que, foi feito, todo no facão, aqui, literalmente, a estrutura do tiranossauro, é um pouco diferente, diferente do camarossauro, do saurópodes, ou qualquer outro animal, que seja quadrúpede, ele tem uma diferença, né, tanto o tiranossauro, como o outro, qualquer, animal bípede, o que acontece, é que a estrutura, aqui, como é um bicho pesado, seria pesado, e eu vou falar um pouquinho, também, sobre essa simulação, né, de peso, no animal, é que a estrutura das patas, como só são duas patas, tem que ser muito mais reforçada, do que o camarossauro, do que qualquer outro, que seja quadrúpede, e ele precisa, sim, ter uma resistência, bem maior, então, a estrutura, é basicamente, a mesma, só que com reforço maior, nas patas, nas patas traseiras, então, ele tem uma resistência, bem maior, aqui, e em falar em resistência, e a questão do peso, a gente, eu sempre penso, em simular, esses animais, principalmente os maiores, com um certo peso, não é um animal leve, então, ele é um animal, que possivelmente, quando andasse, deveria, curvar bastante, então, eu tento fazer, para que, aparentemente, ele tenha um peso maior, não seja simplesmente, demonstrar, uma sugestão, não sei quem assistiu, o filme, King Kong, eu gosto muito, acho que de 2005, se não me engano, eu gosto muito, daquele filme, porém, o que me incomoda, naquele filme, são aqueles dinossauros, que estão caindo, eles são muito leves, eu, eu achei, que eles não demonstram, ter um peso, e eu uso ali, como base, para, na hora de fazer as esculturas, tentar simular, o peso, nesses animais, então, eu faço as, as patas, um pouco mais curvadas, o sauropodis, principalmente, o, o camarassauro, eu coloquei, como se ele estivesse, um pouco mais pesado, até porque, ele está se preparando, para, para, atacar com a cauda, o argo sauros, aí, eu lembro daquele filme, eu falo, poxa, eu achei esse bicho, que ele ficou muito leve, aqui, né, são digitais, né, e, e aí, eu tento, colocar um pouco mais de peso, simular um pouco mais de peso, na peça, mesmo sem desopor, é, aqui, essa turminha aqui, ajudou a, a gente colar essas escamas, que foram coladas, uma, uma nesse tiranossauro, deu bastante trabalho, e aí, eu estava fazendo outra parte, enquanto, eles iam colando, essas escamas aqui, depois eu vinha, dar o acabamento, com outras escamas maiores, e tal, e a guiando, mas ajudaram bastante aqui, aqui, o tiranossauro, que a gente teve que tirar de lá, para montá-lo, né, no caso, ele, ele precisava ser montado, então, tinha que colocar também do, no ambiente externo, porque, no local lá, não dá para a gente montar esse bicho, e, e ele é bem grande também, né, ele tem, 12 metros e meio, bem grande, de 4 metros de altura, se eu não me engano, e aqui nós colamos, ele saiu daqui inteiro já, para a gente, só dar o acabamento, a pintura no local lá, que já ia ficar na praça, né, aqui já é a peça instalada, na praça, e aqui, esses ferros, que estão aparecendo, da estrutura, é onde vai ficar, a outra peça, aqui vai ter um, um filhote de um Edmontossauros, talvez, eu não sei se eu vou mudar isso, eu ainda estou pensando, mas talvez seja um filhote, que ele abateu, né, Casuela, né, que é uma, é mesmo, no caso, um filhote, de, uma de Edmontossauros, e aqui, ao lado, vai ter o, que é assim, vou preparando agora, que até vai ter até vídeo, no, no, mostrando todo o processo, de, da escultura, aqui a peça já instalada, assim, a pintura, aqui na frente, vai ficar o filhote, mais ou menos, aqui assim, olhando para a presa, né, então, é um cenário, a ideia é sempre fazer um cenário, nunca a peça solta, porque, fica até difícil, de você, falar sobre o trabalho, se, se você não cria um cenário, nisso aqui, então, a gente, esse cenário, já está, já está bolado, as peças estão, estão sendo feitas, para ser, para a gente complementar aqui, uma coisa, que a gente estava conversando, Roda, sobre a pintura, né, essas esculturas, que foram feitas, as esculturas, as esculturas, que foram feitas, para o, museu de paleontologia, de Santana do Cariri, elas foram pintadas, com a tinta automotiva, então, foi pintada, com aerógrafo, com pistola, de pintura, e tudo isso, facilita, porque a tinta, apesar de que a tinta automotiva, ela tem uma secagem, muito rápida, né, ela não permite, que você faça, muita coisa, dá para, trabalhar, fazer, umas tonalidades, de cor, bem interessante, porém, eu vi um problema, antigamente, quando eu pintava, com essas tintas, para as peças, que iam ficar, tomando, em ambiente externo, tomando sol e chuva, né, e, com o tempo, mesmo sendo, tinta automotiva, a base de poliéster, que é o mesmo material, que é utilizada, é uma das mais resistentes que tem, com muito tempo, como aqui é muito quente, elas começam, a tinta começa a craquelar, e começa a soltar, começa a descascar, demora bastante tempo, mas começa a fazer isso aí, e, e aí eu fiz os testes, com a pintura, com a própria resina pigmentada, né, eu utilizo pigmento, faço as misturas, e consigo pigmentar, tudo e pintar, porém, a gente tem um problema, para pintar, com essa resina pigmentada, ela seca muito rápido, como é resina, a gente precisa colocar, catalisador, para curar, né, ela não vai secar, de forma nenhuma, sem catalisador, talvez demore muito tempo, para secar, e nisso, como aqui, o tempo, às vezes, varia bastante, às vezes, está frio, às vezes, está quente, o que acontece, é que, no tempo frio, a resina demora um pouco mais, então, permite que a gente trabalhe, um pouquinho mais, no tempo quente, ela seca muito rápido, e a fibra, ela absorve muito calor, então, quando você vai aplicar a tinta, ela já começa a secar, então, dê muito trabalho, pintar, essa peça, por isso, né, ainda faltam os acabamentos, e tal, e a tinta, ela não permite, que você faça, certos efeitos, que a gente faz, com as, as tintas automotivas, né, que dá para você fazer, vários efeitos nisso aí, então, é uma tinta, que limita um pouco, o trabalho, né, mas, nesse caso, com o ambiente externo, é o ideal, pelo menos no momento, porque é muito resistente, então, ela não solta tão fácil, aqui falando do, aqui é o filhote, né, ele já está bem diferente, eu já, já esculpe direitinho, já está, já está com fibra, até, aqui foi a primeira imagem, a gente teve que trazer, para, para ver como é que ia ficar no cenário, tirei umas fotos e tal, o Edmond Tossalves vai ficar aqui, talvez seja Edmond Tossalves, ainda não estou decidindo, e o filhote vai ficar mais ou menos aqui, e aqui é o filhote, né, o Tossalves juvenil, se eu não me engano, está com uns 4 metros de comprimento, e já está bem mais adiantado que isso, só uma foto mais antiga, já tem umas 3 semanas isso aqui, e aqui eu estou fazendo aqui em casa, porque, agora a gente não está trabalhando lá, eu estou trabalhando aqui em casa, para terminar essa peça, e logo em seguida, fazer outra peça, para montar o cenário, né, outra coisa que, que a gente trabalha bastante, na, com essa, questão de esculturas, dinossauros, e oficinas, são, as exposições, essas exposições, elas, são feitas, assim, nas cidades vizinhas, muitas vezes aqui na cidade também, algumas escolas são feitas, oficinas, para a gente falar, tanto sobre o projeto, quanto sobre os trabalhos particulares, né, e isso aqui foi na cidade, de Tanque Novo, aqui na Bahia, e aqui foi uma exposição, que nós fizemos lá, participamos de uma, de uma feira de ciências, de tecnologia, e viemos com a, com essa escultura aqui, que, para complementar, e a gente foi explicar, alguma coisa, como são feitas, falamos um pouquinho sobre, alguns animais pré-históricos, sobre os dinossauros, então, o público é bem variado, tanto, tem crianças, adolescentes, né, tem adultos, então, é bem interessante, porque as pessoas participam bastante, perguntam muito, o Rudá saiu aqui de novo, deixa eu ver se eu, acho que a internet, o Rudá não está, um momentinho aí, pessoal, vou, eu retorno aqui, aí daqui a pouco, a gente vai ver, vai ver as mensagens, as perguntas, as questões, viu, já está terminando, e todas as questões, que vocês tiverem, nós vamos, eu acho que o Rudá caiu, pois é, é, Emerson Barbosa, seria interessante, se a gente pudesse fazer, no corpo, todas as escamas, né, mas, o tempo, estava muito curto, para fazer, e, trabalhar com esse material, é bastante complicado, é bem complicado, trabalhar com esse material, dessa forma, porque ele não, permite, que a gente tenha, muito tempo, para a gente trabalhar, com, com escamas, com detalhes, que demoram bastante, o melhor material, para trabalhar, com esse tipo, de, de escama, de textura, seria o clay, para depois, tirar a molde, ou a resina, ou a argila, para depois, a gente tirar a molde, mas, nesse caso, a gente tem, que fazer dessa forma, obrigado, pelas mensagens, viu pessoal, vou voltar aqui, eu vou ver se, rodar, enquanto rodar, não aparece aqui, eu vou continuar, dar continuação aqui, já está terminando, sim, voltando a falar, das exposições, né, essas são, algumas exposições, que a gente participa, aqui no de Nova, aqui na cidade de Santo Inês, né, além das próprias escolas, aqui, que participam, que estão sempre, levando, os alunos, tem também aqui, as cidades vizinhas, que sempre também, estão, visitando a cidade, né, visitando o projeto. aqui, aqui é uma turminha daqui da cidade, também, uma das escolas municipais, aqui, sempre chega gente, para ver como são feitas as esculturas, isso é bem legal, é uma das coisas bem interessantes, é que a criançada, eles se interessam muito pelo tema, não só pelo tema dinossauros, mas quando você começa a falar, a mostrar como são feitos, querem fazer alguma coisa, querem fazer de massa, de modelar, então, isso é bem interessante, acho que, acho que, de certa forma, o projeto, trabalhar com isso, incentiva, essa criançada, esses jovens, talvez, começar também a trabalhar, ou trabalhar com, ou ser um paleontólogo, um biólogo, ou trabalhar também com, com arte, com paleoarte, dá para trabalhar com várias coisas, assim, relacionadas ao tema, né. Se eu dar, voltou? Voltei. Pronto. A internet aqui, caiu. Aqui em Santana do Cariri, né, essas fotos aqui, são muitas fotos, que o pessoal tira lá, no museu, e aí, eu peguei essas fotos, só para colocar, porque a gente fala também, sobre, não é só o turismo, porque é interessante, sim, que o turismo, é muito interessante, para o município, e isso que eu estou falando aqui, do município, do Centro de Santa Inês, é bem legal, bem interessante essa, essa visitação toda, e tal, mas a gente pode utilizar, tanto as esculturas, que tem um apelo, voltada um pouco mais, para os parques temáticos, a céu aberto, mas com um pouco mais, mais de informação científica, então, não são simplesmente, os dinossauros aleatórios, que são, aleatórios, que são colocados lá, então, as esculturas aleatórias, animais pré-históricas, né, porque também, tem os pterossauros, tem os crocodilos, pré-históricos, que são colocados, então, não são aleatórios, e por isso, que a gente pode utilizar, tanto para a questão, do turismo em si, o pessoal chegar, passar, tirar foto, e como também, as pessoas podem utilizar, para aulas, então, isso é gratificante, sendo utilizado, para vários tipos, de eventos, assim, geralmente, vem turmas, de escolas, e aí, a gente passa, algumas informações, e tal, a prefeitura, está vendo também, até uma forma, de levar os guias, né, para depois passar, todo esse processo, aí agora, a gente não sabe quando, mas a ideia, é que os guias, sejam treinados, né, para que, de preferência, que possam ir a algum museu, tomar algum curso, com paleontólogos, para, para receber, essas pessoas, com, com mais propriedade, né, com, com todo, com toda essa, atualizações, que são feitas, sempre, pelas, pelos meios, de comunicação, relacionados, a, as informações, científicas, e tal, não só, a gente pegar, coisas, que tem revistas, e livros, e passar, então, documentários, tem que ter algo, tem que ter, um profissional, da área, né, que possa, estar passando, essas informações, como eu estava, conversando com o Rudá, acho que ele pode explicar, até melhor do que eu, né, essa parte de, da importância, de, não só a escultura, estar lá no local, mas que as informações, sejam mais, sejam feitas, sejam repassadas, de forma mais correta, né, Rudá? Isso. Tudo certo? Sim. Sim, é, é paleoarte, então, é ciência, aliado à arte, não é qualquer escultura, não é, você não faz o dinossauro, do jeito que você pensa, seguindo a sua opinião, pessoal, tem que, ser cientificamente correto, para ser considerado, paleoarte mesmo, paleontografia, né, ou, não importa o termo que, que se use, mas, para ser científico, é, para ter, ser um, um meio de divulgação científica, aí tem que ser o mais correto possível, para aquele momento, porque pode ser, como todo mundo sabe, a ciência, sempre tem mudança, principalmente a paleontologia, sempre a gente tem alguma coisa nova, aí pode ser que, naquele momento, a escultura está 100% correta, e depois, deixe de ser, né, é, com novos, novos estudos, novas pesquisas, e isso é muito legal, é, sim, aí, isso é, só assim é que pode ser feita a divulgação científica correta, né, é, aí, por isso tem que ter, o embasamento de alguém da área, é, é muito importante quando os paleoartistas procuram alguém que tem mais conhecimento científico, né, pode, com mais facilidade, interpretar os artigos científicos e dizer como é que tem que ser feita a escultura ou a ilustração, que tem muito, muita gente que desenha mais pré-históricos, muitos paleoartistas, que não, às vezes não procuram o paleontólogo, né, aí, é, por conta própria vai pesquisando e vai, então, é, interpretar da maneira mais correta, e, é muito importante essa, esse turismo científico, turismo paleontológico, né, ou turismo científico no geral, é, a cidade de Santa Inês, onde é a Nilsonora, não tem fósseis de dinossauros, mas tem fósseis de megafauna, tem, nas, é, nas cidades ao redor já foram encontrados também fósseis de megafauna, é, mas todo mundo sabe que dinossauros chamam mais atenção, desculpa aí o pessoal que trabalha com mamíferos, é, aí, foi interessante, eles começarem a fazer esculturas de dinossauros, é, e crocodilo, pterossauro, que é o que chama mais atenção, e, com isso, o pessoal vai, vai chamando, é, vai descobrindo, né, que tem fósseis de, de animais pré-históricos na região, depois a Nilson vai fazer mamíferos também, é, e tem várias cidades no Brasil, no, no Nordeste brasileiro, é, principalmente, a maioria dos municípios tem registro de megafauna, principalmente no interior, é, aí tem muito, muitos municípios que tem fósseis no local, as pessoas não sabem, é um patrimônio, um patrimônio natural, é, que tem lá no terreno, e a pessoa não sabe, não sabe da importância, não sabe o que é, às vezes está cavando, encontra, e, e não tem esse conhecimento, é, muito comum, a gente receber ligação, no, no laboratório, lá na universidade, pessoal do interior de Pernambuco, que encontrou ossos de megafauna, a gente vê, aí são, são fósseis mesmo, é, sim, aí tem muitos municípios como, é, no, ao redor da Bacia do Araripe, os, as cidades que ficam lá no Araripe, que o pessoal tropeça em fósseis, em, em concreções, né, que tem peixes, principalmente, é, mas não tem, esse apego, não tem, não sabe da importância, é, não tomam ainda por si, é, esse patrimônio que eles possuem, para eles são só pedra, né, é, aí é muito importante ter, é, alguém que, é, é, que explique, né, que possa fazer essa comunicação, entre a academia, entre a universidade, tudo que é produzido lá, todos os trabalhos, com a população, é, e, a melhor forma de, transformar, esse conhecimento da gente, para, ficar, de fácil acesso, é a paleoar, tanto a ilustração, como as esculturas, é, mas tem que ser, identificamente correto, que é, o que o Nilson faz, né, bem feito, né, que chama atenção, mas, além disso, ter a informação, tem que ter alguém, para explicar, né, não é só colocar, não é só colocar, acho que a internet, caiu de novo, pessoal, é, vou fazer o seguinte, tem umas perguntas, enquanto o Rudar, deu uma saídinha, e volta de novo, vamos, tem umas perguntas aí, eu vou, parece que travou, viu, então, é o seguinte, a gente vai, eu vou respondendo aqui, alguma coisa, que for para mim, alguma pergunta, que for para mim, e a pergunta que for para Rudar, ele, ele responde, é, vocês estão me vendo direito aí, ou, é, então, vamos, enquanto ele não volta, eu vou respondendo as perguntas, que são para mim, viu, pessoal, um momentinho aqui, eu vou pegar na sequência aqui, viu, deixa eu ver aqui, quais foram as perguntas, deixa eu ver aqui, ah, eu vou agradecer a vocês, viu, pessoal, por vocês, terem comparecido a essa live, a gente está, eu achei interessante chamar, Rudar, por ser um paleontólogo, e ser especialista nessa, ele trabalha com petrossoros, principalmente, e, e falar para vocês, que a gente trabalha dessa forma, claro que tem esculturas, que são feitas, que vão para, para um parque temático, que não, não exigem tanta coisa, mas quando a gente começa a fazer para um museu, para, para uma instituição que precisa de um material, de uma escultura um pouco mais, é, correta, cientificamente, e eu não tiver acesso a essas informações, obviamente, eu vou procurar uma pessoa que sabe, que saiba responder, saiba passar essas informações, para que eu consiga produzir essa escultura, ou essas esculturas, né, deixa eu ver aqui, qual foi uma das perguntas, tem aqui uma, há uma pergunta aqui de Edu, um carcarodontossauro seria, é, a princípio, o carcarodontossauro, eu estava na dúvida entre um carcarodontossauro e um oxalaia, mas, talvez o oxalaia primeiro, e o carcarodontossauro depois, mas teria que ser, seria adulto, eu acho que a representação dele adulto, seria, seria bem legal, qualquer um dos dois, eu acho que seria bem, bem legal fazer, deixa eu ver, quanto, quanto pesa uma peça dessas, se for o, o camarassauro, pela estimativa de material que foi utilizado, que não teve como pesar aquele bicho, ele devia dar mais ou menos, umas, duas toneladas, uma tonelada e meia, mais ou menos, porque apesar de tudo, ele não é tão pesado assim, pelo tamanho que a peça é, então, é mais ou menos isso aí, se fosse uma escultura, que fosse ficar em um ambiente fechado, controlado, o clima, climatizado e tal, ele poderia ficar quase metade do peso, porque não precisaria ter uma camada muito, muito espessa de material, a camada mais espessa, que dá mais resistência, e durabilidade à peça. deixa eu ver aqui, a outra pergunta, tá, tem alguma dica, está começando a trabalhar, para falar isso, olha, tem um, olha, essa pergunta é bem legal, a dica que, que eu tenho, quer dizer, algumas dicas, é o seguinte, o material, você pode conseguir material, fácil, Ruday chegou de novo aqui, você pode, você pode conseguir material fácil, é o mesmo material, que eu utilizo aqui, que é o isopor, o vergalhão, o arame, até madeira, você pode utilizar, para fazer, então, não precisa, ser material, comprado em, em outros lugares, de difícil acesso, então, material comum, você pode fazer, mas, é bom começar, com peças, não tão grandes, então, começa a fazer peças, de dois metros, um metro e meio, dois metros, e assim por diante, quando você fizer, uma peça de dois metros, você já, facilmente, já pode fazer, uma de cinco, de oito, porque, você já dominou, mais ou menos, aquela, aquela, aquela dimensão, do tamanho, daquela peça ali, então, você consegue ampliar, até a questão do conhecimento, do material, você tem que testar, vários materiais, que cada um utiliza, e se dá melhor, com certos tipos, de material, né, eu utilizo, há bastante tempo, utilizo o mesmo material, para essas esculturas, que vão ser, vão ficar em ambiente externo, mas, o ideal, realmente, seria trabalhar com, com a peça única, e, rodar, saindo de novo, com a peça, feita em clay, ou argila, e tirar o molde, aí, seria mais, como posso falar, mais viável, né, mas, não esculturas muito grandes, porque, até espaço, para você guardar, esculturas grandes, e moldes de esculturas grandes, é bem difícil, mas, comece com peças de, com esculturas de, de um metro e meio, dois metros, e aí, você vai, vai analisando o seu trabalho, e vai aumentando, essas esculturas, sempre visualizando as escalas, a gente encontra, e com animais, até mais famosos, porque você encontra muita informação, deixa eu ver outra pergunta aqui, um momentinho, um momentinho, Matheus, em qual peça, você está trabalhando atualmente, agora, eu estou terminando, tiranossauro, juvenil, e tem três metros de comprimento, que vai compor, o cenário lá, do tiranossauro, fêmea, da, que está na praça da cidade, aí, mas, e além disso, essa, depois dessa peça, talvez seja o de montossauro filhote, que vai ser a presa do tiranossauro, e depois também, a gente comece com, com anquilosauros, ou um triceratópolis, a gente ainda está decidindo isso, porque a gente também não sabe, como é que vai ser daqui por diante, né, então a gente tem que, a gente está primeiro analisando, todo o cenário aí, a questão turística, esse tipo de coisa, e outra coisa também, que eu queria falar para, para vocês, que a gente está trabalhando, no caso eu, eu estou trabalhando, em um projeto chamado, Criando Dinossauros Brasileiros, o tema é simples, porque, não vai ser só dinossauros, mas o tema, eu coloquei, Criando Dinossauros Brasileiros, porque é um tema, que chama mais atenção, a minha ideia, nesse sentido, é, é começar a fazer umas esculturas, para fazer um acervo, criar um acervo, particular, para que eu possa, está fazendo exposições, levando para escolas, algumas universidades, e, ao mesmo tempo, tendo como trabalhar, com animais brasileiros, que, alguns eu já vi, algumas reproduções, mas outros eu nunca vi, alguma reconstituição, de alguma peça, então, eu acho que, que, trabalhar dessa forma, eu vou ter uma certa liberdade, para poder fazer as esculturas, para poder levar para as exposições, né, e, e é um acervo que, é, porque eu vou falar assim, o que é que acontece, é, quando a gente vai, vai trabalhar em um acervo, no caso, nesse caso, nesse meu caso aqui, quando é uma escultura, ou outra pequena, é até mais tranquilo de fazer, mas, quando nós vamos fazer, várias esculturas, para criar um, um acervo, para que possa viajar, é, a gente, eu estou tentando fazer uma campanha, é, pensando nesse sentido, né, de conseguir, é, as contribuições, para, para começar esse acervo, e acho que a única forma, que tem para fazer, hoje, é desse jeito, como eu estava conversando com, e, e aí, a gente conversando, talvez, a gente possa, possa me ajudar nessa parte, né, de, de alguns animais, não vão ser só dinossauros, como eu falei, vão ser, é, tem a, tem mais uns, a, a primeira etapa seria um dinossauro, seria o mirisque, uma nova versão do mirisque, que eu quero fazer, é, um prestossucos, que não é dinossauro, mas eu, eu sempre quis fazer esse, esse animal, quis, ter uma visão, de, criar um cenário, com um animal desse, e, e diversificar bastante, nesse sentido, né, mas a maioria, vão ser dinossauros, seriam dez peças, é, quem puder, dá uma olhadinha, no, no projeto, depois, pessoal, na, o projeto, tá na, o endereço, eu vou colocar, no, nesse vídeo mesmo, depois, na descrição, eu vou colocar o, o endereço da, da campanha, aí vocês dão uma olhadinha, é, pra, pra ver o que é que a gente tá querendo fazer, com esse projeto, é, Rudá, tem, tinha algumas perguntas aqui, tem algumas, eu, acho que eu me passei, ah tá, tem aqui uma aqui, contei, tem algum material específico, pra, pra fazer os detalhes, a pele, por exemplo, sim, é, dá pra fazer, a pele com duro epóxi, dá pra fazer a pele com duro epóxi, dá pra fazer a pele com a própria massa plástica, que é, que eu utilizo, porém, pra você fazer escamas, é, você tem que trabalhar, tipo, um carimbo, e você tem que saber, o tempo de, de secagem, da, de cura da resina, e tal, então, é algo que você precisa, testar um pouco, o ideal seria, trabalhar com clay, porque, o clay permite, que você trabalhe, escamas, e, e trabalhe toda a textura, durante um tempo, depois você tira o molde da peça, se você quiser, é, tem outros materiais, que eu nunca utilizei, tem a cera, eu nunca utilizei a cera, tem os materiais, que, que, você pode fazer a peça, e, uma peça única, e ela fica pronta, o clay, a diferença do clay, é que ele, ele nunca seca, né, então, é a massa de modelar, basicamente, ela nunca vai secar, se você quiser, uma peça única, o ideal é, um material, como o Dreadbox, ou outro material, que possa, depois de pronto, depois de curado, que você possa pintar, normalmente, sem que a peça desmanche, né, sem que os detalhes, desapareçam, até no, no tocar, você pretende criar, você pretende criar, outras peças, que não sejam dinossauros? Sim, uma das ideias, é que a gente, faça no próprio projeto, aqui, nesse caso, o projeto da prefeitura, que aí é uma coisa, eu trabalho como funcionário, da prefeitura, então, esse projeto de nova hora, é da prefeitura, talvez a gente crie, em uma das praças, um, alguns animais da megafauna, eu acho que seria interessante, fazer bem separado, dos dinossauros, né, e criar todo um cenário, só com esses animais, principalmente, os que, provavelmente, andaram aqui, pela Bahia, pela região, o Eremotério, e, talvez, o tigre dentre sábio, não sei, talvez colocasse um cenário, em uma praça, ou alguns cenários, e, e outros animais, é, é porque, nesse caso, desse projeto, é uma coisa, mas, o projeto particular, aí sim, eu tenho vontade de fazer, vários animais diferentes, o mosasauros, né, que eu tô, já tem tempo que eu tô querendo fazer, alguns pterossauros, que, apesar de tudo, foram poucos pterossauros, que foram feitos, por mim, até hoje, quero fazer alguns pterossauros, é, alguma ave do terror, né, é, eu não sei, eu tô, são vários pensamentos aí, talvez um mamute, um mastodonte, aí depende muito do, do espaço, e depende do, do objetivo que a gente tenha, o projeto, o projeto, de Novale, é um projeto da prefeitura, então, isso aí depende muito mais, assim, do, do prefeito, né, nessa, nessa questão, o projeto particular, o que eu tô fazendo, o Criando Dinossauros Brasileiro, Brasileiros, aí já é um pouco diferente, porque, aí eu tenho a liberdade de escolher, mais ou menos, o que vai ser feito, e, talvez, eu, eu, eu faço, faça uma, talvez eu faça uma, uma enquete, pra ver, colocar três animais, pra ver qual, o pessoal, escolhe, pra fazer, eu acho que é bem interessante, a participação, das pessoas, nesse sentido, tem alguma coisa pra falar, ah, Rudá, pode ficar à vontade, cara, não, legal essa ideia de fazer uma enquete, é, é até legal, perguntar lá na, na cidade, né, o que é que o pessoal acha também, isso, é, o que é que eles gostariam de ver, legal, essa pergunta é pra você, cara, foi, voltei, massa, fazem mais perguntas aí, pessoal, daqui a pouco, tá acabando, né, então pronto, a gente, a gente vai encerrar por hoje, né, se tiver alguma, acho que a gente vai ter mais coisa ainda pra falar, mais pra frente, tem mais coisa sobre paleontologia, que eu mesmo tenho várias dúvidas aqui, que eu acho que você é a pessoa certa pra tirar essas dúvidas, cara, e tem muita coisa ainda que a gente pode conversar, e agradecer ao pessoal que participou, né, desse vídeo da gente, desse bate-papo, e pedir pra se inscrever no canal, porque, eu sei que tem vídeos que eu já era pra ter colocado aí, mas é que, trabalhar e gravar ao mesmo tempo, às vezes é bem complicado, e eu tô querendo fazer alguma coisa de mostrar, tanto que essas esculturas, o mirisca, por exemplo, que é a peça que eu tô querendo começar, eu quero mostrar desde o início, né, o desenho de como vai ser, e mostrando, fazendo vídeos e vídeos, mostrando todo esse processo, mas aí também depende da campanha, né, como a campanha vai, sim, vai surtir efeito, pra gente ver, isso não deve fazer todas as peças, eu começo com alguma, e mais pra frente eu vejo como é que pode ser feito, mas é uma forma de, de tentar produzir algo, que sozinho é realmente muito complicado, a gente não consegue patrocínio no Brasil, pelo menos, trabalhando com isso, patrocínio com algum apoio relacionado a esse tipo de trabalho, então a gente tem que se virar, né, e tentar fazer o máximo possível. Eu comecei a fazer algumas esculturas, por exemplo, algumas não, eu tenho um tiranossauro que foi feito pequeno, de seis metros de comprimento, já é uma das peças, mas não a peça do acervo criando dinossauros brasileiros, né, que é algo específico, que eu acho que é um tema que deve ser, acho que a gente pode sim valorizar esse tema, né, e fazer animais brasileiros, eu acho que é bem legal. Então, é, pessoal, dá uma olhada lá na campanha, no Kikante, acervo criando dinossauros brasileiros, para ajudar o Nilson, está bem legal, essa ideia dele, e segue aí o canal. Ah, tem uma pergunta aqui. Pode fazer aí. Rapidinho, José Alfredo, ele perguntou se na região tem algum projeto de pesquisa na busca de fósseis. Onde é que José Alfredo mora? José Alfredo mora aqui, na cidade. Ele, é o seguinte, não há, pelo menos, pelo que eu saiba, não há nenhuma atividade nesse sentido aqui na região. Como, acho que na Bahia, na Bahia toda, não tem muita, quem pode informar bastante sobre isso, a questão de financiamento, de investimento em escavações, em pesquisas paleontológicas, eu acho que talvez seja por isso, porque acho que não tem esse apoio todo nesse sentido. Não sei como é que acontece isso aqui na... Como é que você pode falar sobre isso, Roda? Sim. Ó, José, tem um, tem evidências de megafauna aí na cidade, mas não sei se tem algum estudo. Tem algumas universidades na Bahia que o pessoal trabalha com mamíferos, que é o que ocorre aí. Todos os municípios aí do ao redor provavelmente têm fósseis de mamífero da megafauna, do Pleistoceno. Aí, Mário Dantas, que é um dos paleontológicos que mora, que trabalha na Bahia, na Universidade da Bahia, ele pode ajudar. Ele está bem online, tem um canal no YouTube, Paleotube. Tem outras universidades também, e instituição de ensino, superior, que também trabalha com paleontologia. Com certeza, tem trabalho com mamíferos aí na Bahia. Só não sei dizer se já chegaram aí na cidade. Mas é muito importante quando o pessoal, a comunidade, encontra o fóssil, entrar em contato com a universidade, com os pesquisadores, para a gente saber que tem material lá, que teve um novo achado. é isso aí. Tem uma pergunta para o Duque. Tem mais uma pergunta aqui, se estou entendendo, eu consigo. Tá, boa sorte. Boa sorte, Edu. Você acha muita informação sobre cárcarodontossauro na... Não é tão difícil de achar algumas informações, não. E é um tamanho legal para fazer. Se for para tomar, no caso, ficar em um ambiente externo, provavelmente uma boa camada de resina e fibra, ele vai ter uma resistência muito boa. É assim, o Daco, você estava falando sobre... Você estava falando aí, eu te cortei com a pergunta. Não era... Não era nada não. Só falei que tinha uma pergunta para você. Mário Dantas. Aqui. Legal. Pois é, pessoal, muito obrigado. A gente vai terminar a live por aqui, que ficou longa. Achei que fosse... Que fosse ficar menor nesse... O tempo aí, mas agradeço a todos vocês pela participação. E... Muito obrigado mesmo. Não deixem de se inscrever no canal. Se vocês quiserem depois um outro bate-papo sobre alguma coisa sobre paleontologia especificamente, rodar, pode entrar nessa parte aí. A gente pode combinar. Alguma coisa de introdução ou então só para responder a pergunta do pessoal. Eu não sei tanto assim não, mas o que eu souber eu posso ajudar a responder. Pronto. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. E obrigado aí para quem assistiu. Obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado.